Olá, eu sou Bárbara Pouco, do Iberto Esperma Cultura. Eu sou a Alice. Hoje, nós vamos fazer uma brincadeira bem divertida para a criança e para a família toda. E é bem simples também. Vamos precisar de papel, tá? Aqui, no caso, eu tenho papel de rascunho. É um papel que eu não uso mais, então eu vou usar a parte de trás dele. Tesoura, pincel, lápis, qualquer coisinha aí, tá bom? Vamos escrever. E um durex. Vou precisar, então, vou começar aqui, marcando o pézinho da Alice. Então, empresta o seu pézinho. Toma! Vamos fazer várias vezes, tá? São vários pés direitos, vários pés esquentes. Vai depender do espaço que você tem para brincadeira. Agora, eu vou fazer a mão. Vou utilizar um pincel de cor diferente. Porém, na hora da brincadeira, vai ter uma dificuldade da mesma forma. Por quê? Nós vamos fazer mão direita e mão esquerda. Prontinho, nós desenhamos os pezinhos direito e esquerdo e as mãozinhas direita e esquerda, tá? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou distribuir no chão. No caso aqui, eu precisava de um espaço pequeno. Então, ao total, foram 18 folhas. Se quiser fazer um jogo mais extinso, é só desenhar mais, tá bom? Olha só como ficou. Então, foi o que eu fiz. Distribuí as folhas em três filas. Colei ela com um pedaço de durex, para não sair do lugar, né? Na primeira fila, eu coloquei dois pezinhos e uma mão direita. Fui para a segunda fila. Coloquei duas mãos e um pezinho direito. Aí, você vai escolhendo a forma que quiser. Vai fazendo com o nível de dificuldade que quiser, tá bom? Vamos lá, que eu vou ensinar como que é o jogo agora. Então, vamos começar o jogo. O jogo é o seguinte. Vou ter que colocar o meu pé direito, somente onde tem o pezinho direito. O pé esquerdo, o chão esquerdo e as mãos da mesma coisa, tá? Não pode pular nenhum pagadinho. Vamos para a primeira fila, depois para a segunda, terceira e até chegar ao final. Para fazer uma convenção em casa, o que é que pode ser feito? Você chama alguém da família para participar. E o que é que nós vamos fazer? Com o menor tempo, ou então você coloca o nível de dificuldade. Pode ser devagarinho, como vamos fazer para demonstrar agora. Ou tem que ser pulando. Vamos pedir também uma dica para tentar descalço. Por quê? Senão vai esfregar o nosso papel de internet calçado, tá ligado? Vamos ver isso. E isso, logo. Não é nada. E se errar, o que a gente faz? Pede para voltar. Vamos lá? Volta e começa. Deixa eu fazer. Vamos lá? Vamos lá? Então é isso pessoal, desafia a família pra fazer essa brincadeira que é muito divertida, tá? Obrigado.